Pessoal, vou fazer um vídeo aqui super rápido, vou te mostrar um segredo aqui no próprio TikTok de como obter mais visualizações no seu perfil e poder estar ganhando mais seguidores, engajamento e views no TikTok, simples, fácil e rápido Primeira coisa que você vai fazer, abrir aqui o TikTok, bom galera, esse aqui é o meu perfil, tá com bastante engajamento ali né tem vários assuntos rolando aí referente ao pedirem né, tô fazendo esse vídeo referente lá no meu outro canal sobre esse assunto e eu vou te mostrar como é que você vai ter assunto e ideias pra criar o conteúdo depois que você abrir o seu perfil, você vai clicar nos três isquinhos aqui em cima, do lado direito não dá pra ver direito porque o meu tá no modo dark aqui, certo? e agora galera, vocês vão clicar em TikTok Studio aqui é o seguinte, em TikTok Studio, olha só galera, tem o meu painel ali em cima né, que é a análise ele mostra como é que tá o engajamento do meu perfil vocês podem ver que tá tudo com a seta pra cima porque tá bem engajada essa conta e voltando aqui pra saber como tem mais view, engajamento e mais seguidores no seu perfil você vai descer um pouquinho mais abaixo e vai encontrar uma opção escrito inspiração de criação, aqui você vai obter ideias de criar conteúdo no TikTok tem as publicações, elas estão bem em alta ali de 1 até o 3 né tem assuntos ali com view de 45 milhões, 22 milhões e 17 milhões o penúltimo ali, o último ali que é o quarto, que seria ali o Will Smith tá com 18 milhões então você vai clicar em cima do vídeo e vai verificar qual assunto que ele está falando e você vai tentar se enquadrar aí dependendo do seu nicho caso não seja diferentemente do seu nicho, você pode fazer, pegar o áudio né o áudio, ver as hashtags que a pessoa tá utilizando naquele momento podemos filtrar por tópicos né, ou por categoria, vamos dizer tem habilidade, natureza, estilo de vida, entretenimento, beleza, estilo, enfim você pode clicar aqui em beleza e ele vai mostrar os vídeos só de beleza o primeiro aqui tá com 9 milhões, 7 milhões e 22 ou 23 milhões ah, não quero beleza, quero outro estilo, vamos mudar tem ali ó, habilidades, vamos filtrar e ele vai mostrar ali os vídeos referente a outros nichos e assim você pode se basear clicando em cima do vídeo e ver o que tá entregando pra ele pode ser que seja entregue pra você também, certo? e você pode clicar aqui no botão começar a criar galera, foi um vídeo rápido e curto, espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui